Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O céu, a lua e o mar, passagens pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais Porque o meu melhor lugar sempre é você E você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou